A presidenta Dilma Rousseff é um dos chefes de estado de fora da África convidados para o aniversário de 50 anos e para a 21ª cúpula da União Africana aqui em Addis Abeba, na Etiópia, onde está sediada a entidade. Em 2009, o ex-presidente Lula já havia participado da 13ª cúpula da União Africana em Sirte, na Líbia. Para o Brasil, a África é uma prioridade da política externa e a parceria entre o governo brasileiro e o continente africano recebe o nome de Cooperação Sul-Sul. É com este olhar que a presidenta Dilma Rousseff vem aqui para a Etiópia e é recebida pelos países africanos que estão no encontro. De Addis Abeba, na Etiópia, Paulo La Sálvia. E a cooperação entre os países africanos e o Brasil será tema de discussão na viagem presidencial à Addis Abeba. A ideia é aprimorar a relação com a África via a Agência Brasileira de Cooperação. A afirmação é do assessor para assuntos internacionais da Presidência da República, Marco Aurélio Garcia. Acompanhe a entrevista. Esse espaço que os chineses estão ocupando aqui na África, não é um espaço que o Brasil também poderia estar ocupando? Se a gente fosse mais assertivo, talvez? Não, mas o Brasil está sendo... Olha, o nosso comércio cresceu cinco vezes em dez anos, entende? A presença dos investimentos é muito grande. E agora, obviamente, nós estamos, a partir dessa experiência, desenvolvendo mais iniciativas. A decisão do governo de criar no BNDES uma diretoria específica para a África e a América do Sul é um sintoma disso. Eu acho que ainda há dois dias o presidente Lula foi homenageado pelo conjunto dos embaixadores africanos em Brasília. E lá o que se verificou foi isso, uma disposição muito grande de uma cooperação forte entre o Brasil e os países africanos. Professor, na verdade, o Brasil já faz a cooperação via a Agência Brasileira de Cooperação. E essa é a primeira visita de um presidente brasileiro à Etiópia. O senhor acha que essa cooperação é uma prioridade da política externa brasileira? É uma das prioridades da política externa brasileira. Tanto é verdade que uma das ideias com as quais nós estamos trabalhando é de reformular a agência, ampliá-la, dar-lhe mais peso, mais recursos, para que efetivamente a missão da cooperação possa se dar de uma forma mais adequada do que se deu até agora. O Brasil coopera transferindo tecnologia e trazendo técnicos aqui para a África para multiplicar experiências do Brasil bem sucedidas em diferentes áreas. Essa cooperação pode se expandir além disso, o senhor acredita? Não, isso aí já é muito, porque nós vamos cooperar em educação, já temos coisa em educação, em saúde, bastaria lembrar a fábrica de antirretrovirais de Moçambique. Nós temos uma presença muito grande da Embrapa aqui, queremos que também essa presença se dê na área de cooperação técnica, de extensão rural. Nós queremos, sobretudo, aprofundar a presença dos projetos sociais aqui. Não para que sejam copiados, mas para que possam ser discutidos e adaptados à realidade dos projetos africanos. Professor, a redução de investimentos, por exemplo, da Vale, isso não pode, de certa forma, atrapalhar a credibilidade do Brasil na hora de negociar? Eu vejo bem, a África tem um grande desafio, tem vários desafios, mas um dos grandes desafios é construir, efetivamente, uma estrutura, uma logística na área física e na área de eletricidade, que é fundamental para vencer os obstáculos que ela tem agora ao seu desenvolvimento. Professor, a vinda do Roberto Azevedo na delegação, quer dizer, é um sinal de agradecimento do Brasil pelos votos recebidos dos países africanos? Sem dúvida, sem dúvida. E, ao mesmo tempo, evidentemente, ele terá oportunidade de reiterar os contatos que ele teve durante a campanha pela sua eleição, para ter uma sensibilidade bem diversificada sobre os grandes desafios que a OMC vai ter no próximo período. Professor, a Etiópia é um dos países mais pobres da África. Há um interesse do governo etíope pelos programas de transferência de renda do Brasil? Eu tenho a impressão que todos os governos africanos, hoje em dia, estão fortemente impactados por essa questão. Então, nós estamos dispostos, evidentemente, àquilo que temos chamado de transferência de tecnologia social para cá. Nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. NBR e a TV do Governo Federal.